Oi! Seja muito bem-vinda à casinha. Ela é a nossa loja física em Alto de Pinheiros e foi criada para ser o seu refúgio da cidade de São Paulo. Sabe quando você quer algumas horinhas para você? Pois bem, a casinha é esse lugar, para que você faça suas comprinhas, tome um cafezinho com a gente e se sinta acolhida como se fosse no seu lar. Sabemos que devido à pandemia, muitas de vocês optaram por usufruir da experiência CF dentro de casa, mas caso você queira vir até a nossa loja, fique tranquila. Estamos com todos os cuidados de higiene para a sua segurança. Nossa loja possui um espaço aberto e arejado e estamos prezando por um atendimento diferenciado, para que você economize o seu tempo. Nosso estoque é o mesmo do nosso site, então se você preferir confirmar com o nosso Dream Team a disponibilidade das peças desejadas, estamos à disposição para te ajudar. Se preferir retirar os seus produtos sem sair do carro, estamos também com o Auto Checkout, uma forma de retirada na loja que te traz conforto e praticidade. Avise via WhatsApp ou nos ligue a hora que estiver chegando, para que as meninas possam te encontrar no nosso estacionamento. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso Dream Team e estamos à disposição para te ajudar. Com carinho, Carol Farina.